97 dólares ainda temos aqui. Mano, eu vou tentar uma luva Marble Fade. Pode ser a mais veterana que tiver. Se vier ela, tá lindo. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins. Anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos lá, guys. Estamos entrando aqui na conta do Tiago Felisbino. O Tiago Felisbino que hoje ganhou um item muito sensacional aqui no CSGO.net. Muito sensacional mesmo. E ele deu as honras da gente solicitar o item dele. Ele me mandou mensagem hoje falando. Saulinho, hoje eu explorei no Norte. Eu já vou mostrar para vocês. Mas de bate pronto, guys. Queria salientar o porquê a gente não fez o conteúdo na conta dele antes. Ele ganhou hoje aqui no CSGO.net. Uma M9 Gamma Doppler na Saulo Minim com o Provébile 99982. Na trave para dentro do gol. A gente precisava do 99981. Veio 99982. Está lá. M9 Gamma Doppler. Ele ganhou. Valor depositado no dia de hoje, 261 dólares e 27 centavos. Cupom Profit, 102.900. Isso aqui já foi ontem. Vamos pegar aqui esse M9. Tiago, você gostaria da Marble Fade, da Fade, da Slauter, da Doppler, da Autotronic? De qual você gostaria? Qual vale mais no Pix? Ah, eu recomendaria você pegar a Carambit Marble Fade. A liquidez da Doppler é melhor. Da M9 Doppler. A Butterfly Slauter também é bem forte. Ou a Carambit ou a Butterfly. Eu iria em uma das duas. E a Gold Arabesque vem como? Field Tested, eu acho. Deixa eu ver. Veterana de Guerra ou Well Warned. É se bem que em aparência não muda muita coisa. Muda em valor. Mano, eu iria de Butterfly ou Carambit Marble Fade. E a Butterfly vem como? A Butterfly vem FT. A Carambit Factory New, provavelmente. Ó, a M9 eu acho que não vale a pena pegar porque volta 120 dólares de troco. E se por um acaso arriscar esse saldo e ganhar mais nada, é cento e poucos dó a mais que teria uma margem pra vender com um certo desconto, digamos assim. Eu acho que ficaria entre a Butterfly Slauter e a Carambit Marble Fade. A Butterfly volta 40 dó, a Carambit volta 50 centavos. Eu, minha escolha seria uma Carambit Marble Fade. Mas aí vai de você. Se você nunca teve Butterfly ou se você já teve, às vezes é um sonho seu ter a Butterfly, né? Aí eu não sei. Eu iria de Carambit Marble Fade. Dá-lhe a Carambit então? Então bora. Carambit Marble Fade na conta. TSGO.net cupom Profit 30% de bônus no seu depósito. Agora, em homenagem a esse conteudinho, esse Profitzinho que ele gerou pra nós, vou depositar de presente pra ele 150 dólares. 150 dólares vai virar 195 por causa dos 30% de bônus. E ele falou que o sonho dele é ter uma Blue Fosfor. Por mais que agora ele já tem uma skin muito mais cara que a Blue Fosfor, né? Essa Carambit Marble Fade. Mas vamos tentar ganhar essa Blue Fosfor pra ele. A missão não vai ser fácil, porém impossível também, nunca é. Vamos querer. 197 doses, porque já tinha 2,29 aqui na conta. A gente depositou 150, cupom Profit jogou pra 195. E vamos pra cima da Blue Fosfor. A mais barata é Factory New, a mais cara é Minimal Air. Porque eu já falei pra vocês, existem, sei lá, 10 mil unidades Factory New e 500 unidades Minimal Air. Por conta da menor quantidade da Minimal Air, o preço dela é mais elevado. Vou colocar aqui 7 dólares. A chance não é alta. Aqui a gente vai ter que ter fé. 7, 7, 7? Pode ser. Ai, 3,99. Ó, chegou a Carambit. Tá aqui. Ó, ela veio Minimal Air. Vamos dar uma olhada qual que é a diferença de valor de uma Minimal Air pra uma Factory New no Buff. Que você tá interessado em vender no Pix, então, só pra gente ver se a diferença é muito grotesca. Marble Fade. A Factory New é 8.075 reais no Pix. E a Minimal Air é 7.851. Dá uma diferença de 150 reais, velho. Pouco mais de 150 reais. Quase 200 reais. 100 e... 190 reais. Aí você escolhe. Aí qualquer coisa tem como cancelar a troca e solicitar de novo. Só que daí corre o risco de não ter ela disponível mais. E aí você tem que pegar um item mais barato. Mas aí vai dar sua escolha. Ai, meu santo Cristo. Deixa eu mostrar lá dentro do jogo. Eu acho que eu vou esperar, porque Minimal Air é um pouco mais difícil de vender. Realmente, é uma boa opção. E aí, se por um acaso você solicitar e ela não tiver disponível a Factory New como você quer, eu recomendo você trocar pela Butterfly. Se não tiver outra opção, a Butterfly tem uma liquidez boa também. Tá aí. Linda. Linda de qualquer forma. Ainda mais pra você que depositou 200 dólares. Um item de 8 mil reais. E valor de skin, né? Valor Steam. É mais de 12 mil reais. Tá lindo. Mas também tem essa opção de você esperar pra vir um item melhor ainda. Que é dentro. É só bait. A gente precisa do 99 e 32, velho. 22. 99 e 22. Saulo, agora eu tô pegando as manhas do CS Gonete. Tô indo nos aprimoramentos. O aprimoramento quando você tá focado em uma skin específica realmente vale mais a pena. Agora, quando você tá assim, porra, o que vier, veio, caixinha é melhor. Mas aqui a gente tá querendo uma Blue Fósforo. Então, meu Deus. Pagou! Eu já ia falar que tinha... Beleza! Caralho, guys. Veio 99 e 23. A animação bugou. Mas o que vale é o Proveble Fair. Então, 99 e 23. Nossa, guys. A gente precisava do 99 e 22. Veio 99 e 23. Caralho, saiu gigante agora, hein, Tiagão? Ganhou a Carambit Marble Fade. Agora, ganhou de presente do Saulítio. AM4 Blue Fósforo. Do Saulítio não, né? Do CS Gonete. Tá lá. Cancelei a proposta de troca da Carambit Marble Fade pra ver se a gente solicitando ela não vem Factory New, né? Vai que... Ah, a Carambit Factory New tá mais barata do que a Minimal Air, velho. Talvez solicitando venha Factory New. Mesmo esquema. Tem menos unidade. Aí, às vezes, eles colocam o preço mais caro e acaba passando mais caro, velho. 97 dólares ainda temos aqui. Mano, eu vou tentar uma luva Marble Fade. Pode ser a mais veterana que tiver. Se vier ela, tá lindo. Vé. Aqui eu tô indo com uma porcentagem um pouco maior, porque eu acho que como acabou de vir um Provébile tão bom, talvez não venha dois em sequência, né? Mas talvez venha um 97 em sequência. Vai aqui. Caralho, bugamos o CS Gonete, ganhamos a Blue Fósforo e o inscrito ainda ganhou uma Carambit Marble Fade. Só pra vocês terem uma noção, ele depositou 200 e poucos dólares, né? Ele ganhou a M9. Eu depositei 150 dólares de presente pra ele. Somando o depósito dele e o meu, deu quase duas vezes o valor da... A Blue Fósforo pagou em quase duas vezes. Último tiro, 4-4-4. Nossa. Tá bom, MP demais, velho. Vamos solicitar de novo essa Carambit Marble Fade. Por mais que eu ache que vai vir outra Minimal Wear, vai solicitando até não ter mais nenhuma Minimal Wear. Aí talvez eles enviem Factory New, tá ligado? Guys, Profit Total. Essa Carambit Marble Fade a gente já viu que é 8.000... 8.050 reais. Não é isso? Bagulho assim. Mais 35% valor em skin, ela chega a 10.800, quase 11.000 reais. Aí a gente pega essa M4A1 Blue Fósforo que vai vir Factory New. É, veio de novo o Minimal Wear, velho. Aí é duro. 5.000 reais a Blue Fósforo. 5.000 mais 11.000, 16.000. Valor depositado no total por ele e por mim, 411 dólares. 411 dólares virou 2.741 dólares. Eu depositei pra ele 150 dólares de presente, pelo conteúdo e tal. O resto da grana ele depositou do próprio bolso. Se for considerar só o que ele depositou, é 411 menos 150, que dá 261. Mais de 10 vezes de Profit do valor total que ele depositou. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Block Fade e todas as facas Marvel Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ó, vamos só inspecionar essa Carambite aqui de novo. Porque vai que ela vem pra Erendice, né? Aí aceita Minimoware mesmo, foda-se. Não, não, não. É, tá bonita, tá ligado? Tá linda, tá maravilhosa. Mas realmente, na hora de vender, dá um pouquinho mais de dificuldade por ser Minimoware. Ele quer algo com uma liquidez um pouco mais fácil. Então, o ideal é ele ir trocando. Aí, na hora que não tiver mais Minimoware, ele solicita outra coisa que ele tem interesse. Mas, de qualquer forma, top demais. A Blue Fosfor dele ainda não chegou também. Mas só pra vocês verem como é uma Blue Fosfor. Nesse naipão. Sensacional, irmão. E talvez a dele ainda venha com craft, alguns adesivos. Sensacional, 16 mil reais pra conta dele. Ah, Saulo, 16 mil reais. No Pix, ele vai conseguir mais ou menos quanto? É 8 mil da Carambite. E se ele trocar pela Butterfly, não foge muito disso também, não? Aqui, Butterfly Slaughter Field Tested, que é aquela que tá lá. É 8 mil também. Então, talvez compense até mais ele trocar pela Butterfly Slaughter, que a liquidez é um pouco maior do que uma Carambite Marble Fade Minimoware. Não foge disso. 8 mil da Butterfly, caso ele troque pela Butterfly. E a M4A1 no Pix, 3.310. A gente vem aqui. 8.050 mais 3.310. Mano, 11.360 reais no Pix dele. Depois de vendido. Valor Skin, que é como se fosse valor Steam, 16 mil. Vendeu no Pix na conta bancária, 11.360. Isso é csgo.net. Isso é cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. E pra melhorar, além dos 30% de bônus no seu usando cupom Profit, você também participa dos sorteios do Saurão, né? Tem sorteio diário, como por exemplo, hoje, no dia 5 do 11 até o final da live. Sorteio diário de uma M4A1S Hot Rod, só pra quem depositou no dia, 24 horas de duração. Tem sorteio mensal. Sorteio mensal de novembro é uma Alpe de Prince, Hidra do Deserto, Glock Feige. Mais 16 facas Marble Feige, 130 mil reais no total. Tem também o sorteio da Butterfly Gama Doppler. 21 mil reais pra quem depositou do dia 20 do 10 até o dia 25 do 11. Todos esses sorteios você depositando no csgo.net, utilizando o cupom Profit. Você participa. Ô, Tiagão. Parabéns, meu querido. Sem mais palavras pra descrever esse Profit infinito que tu fez hoje. csgo.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu deput. Te ama. Tchau, tchau, tchau.